Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a Software Inc. aqui no canal do Waka, o Waka Tech na tela mais uma vez pra vocês, tá bom? E galera, vamos lá, vamos continuar nossa campanha aqui e nesse episódio eu pretendo tentar dar uma melhorada aqui no Europa Universalis 3, tá? Tô bem preocupado com ele, ele tá vendendo muito mal, as coisas realmente não tão indo. Uou, a gente tem um monte de IDEA agora, uau. A qualidade dele saiu muito ruim, tá vendo? Então, eu sinceramente não sei se tem muita salvação, não. Vamos ver aqui, eu quero ver quem é um líder. O líder vai ser você. Será que você é melhor do que o cara noturno? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui, galera. No time do Knight U4. Deixa eu ver os empregados. Não pra educar, eu quero ver esse líder aqui. Como é que ele é? Vamos olhar aqui nos detalhes dele e eu quero ver como que ele é de inspiração. Inspirado ele está, definitivamente está, mas eu quero ver as especialidades dele. Deixa eu achar aqui, galera. E aí, galera. Eu tava dando uma olhada aqui no Maureen, mas realmente ele não tem nada demais não. Até bem inspirado, mas a habilidade dele não é das melhores. De qualquer forma, deixa ele como time... Opa, como assim? Opa, eu vou perder, sério. Por favor, não perca os pontos aqui, tá? Seria bem ruim. Deixa ele como líder ainda, certo? Maureen Ramos. Pronto, ok. Deixa isso aí acontecer. Legal. Então, realmente não tem muito o que fazer ali. É só dar play e deixar acontecer, galera. De qualquer forma, né? O Europa 3 foi um desastre aqui, né? Vamos diminuir a quantidade. Opa, o add-on aqui tá acontecendo. Tá na segunda interação. Deixa a interação acontecer, hein? De qualquer forma, pro market do Europa 3, a gente vai diminuir a grana. Vamos colocar aqui 150 mil. Realmente não dá pra colocar muito dinheiro. O que você quer fazer? Comprar o ACoS por 29 milhões. Cara, não rola. Sorry, não vou vender o ACoS. Interação 3 do add-on aqui do Europa. Ah, falando nisso, galera. Uma coisa que eu queria fazer é vir aqui e soltar um update do ACoS 3, tá? Eu acho que isso aqui vai ajudar bastante. Vamos colocar na house server aqui. Não tem nenhuma atualização grande pra gente fazer. Deixa eu ver os times que estão encarregados. Não Europa. Seria o ACoS. Perfeito, ok? Vou deixar esses times aqui fazerem, certo? Faz o update aí. É basicamente um update de bugs isso aqui, né? Basicamente um update de bugs, ok? Deixa isso aí acontecer. Eu tô perdendo seguidores, que é ruim, né? Nunca é bom. Ah, galera. Aqui no insurance, né? Eu quero... O que é isso? Oh, não. Você vai... Retired. Não. Tá bom. O que eu quero fazer aqui, galera, é depositar uma grana aqui. Nesse momento nós temos 30 milhões. Eu vou colocar 20 milhões aqui. 25, na real. Vou conseguir. 25, pronto. Faz esse depósito aí. Vamos deixar essa grana aí de reserva, né? Sempre é bom ter uma reservazinha ali. Deixa ela lá. Depois a gente faz outras coisas com o devido dinheiro. Só que agora, a grana que eu for ganhando, a gente vai querer comprar. Alguém se... Se deu o retiro. Interessante. Ah... Com a grana que a gente tem ali, eu vou querer... Meu Deus, mais 2 mil? Você tá zoando, pô? Ela tá zoando. Rapt. 167. Foi humilde, né? Entendi. Pronto. Com a grana que a gente for ganhando aqui agora, galera, nós vamos começar a fazer justamente... Começar a comprar de novo, né? Nossas subsidiárias. Vamos ver como é que tá a situação aqui. Aqui tá bad ainda. Bem ruim. Com a S3. Vamos ver como é que ele tá. Detalhes. Como é que tá as vendas. Subiu de novo. Ok. Vai ficar esse sobe e desce aí, né? Inclusive, com a S3 aqui, a gente tá tentando arrumar justamente os coisas aqui. Vou colocar um pouco mais de prioridade nisso aqui. Seria bom. Beleza? Terminou. Solta a expansão aí. Vai ser bom. Você a gente pode começar a desenvolver, tá? Desenvolve aí. Faz o marketing. Faz de hype. Dois times. Tá ok. Faz o hype aí. Faz o... Prime release. Também faz os dois times aí. Gasta 12 mil. Tranquilo. Perfeito. Vai, não fez? Fez, né? Acho que fez. March 96? Não, tá longe. Isso aqui. Vamos esperar um pouquinho. Na real, a gente vai lançar isso aqui antes. A gente tá em outubro de 95. No março de 96 parece bom. Yes. Porque a gente tá até fazendo ele rapidinho aqui, tá vendo? Vou colocar um 2 aqui nele também pra galera trabalhar mais nele. Tentar lançar esse addon aí o mais rápido possível. Então, acho que vai ter alguns seguidores já. 16 seguidores só. Meu Deus do céu. Qual produto que tá out of stock. Tu coloca a Audio Tool. Vende 2 mil unidades de alguma forma. Tá bom. Start Printing faz 2.500 unidades aí. Perfeito. Certo? Certo. Faz aí. Tá aí. Nunca imaginei que a gente ia vender tudo, galera. Realmente não imaginei. Ele tá com 5 mil. A gente tá vendendo 400 e qualquer coisa. O máximo aqui a gente vai fazer mil. Não tem mil. Você, como é que tá? Unidades. Tá subindo de novo, então... Vamos modificar, galera. Vamos pra 50 mil aqui. Você, como é que tá? Unidades. Vendendo 5 mil, então deixa os 10 mil aí. Você, como é que tá? Unidades vendendo 180. Tá. O máximo deixa mil aí. Mil, por favor. Perfeito. Pronto. Deixa esse micro gerenciamento aí. Quase no Stradon aqui. A gente vai fazer um reviewzinho dele. E aí? Quase lá. Quase terminado. Fizemos a portabilidade, né? Deixa eu ver como é que tá isso aqui, inclusive. Fizemos a portabilidade, mas isso adiantou alguma coisa? Não adiantou, né? Realmente tá ruim. Promove isso aqui. Vamos no Market aqui. Eu quero fazer um press build. Vamos ver como é que vai sair. Não tem nenhum follower ainda? Sério? How? Ah, porque a gente tá fazendo isso aqui, né? Colocar um pouquinho mais de prioridade nisso aqui pra galera fazer. Fez. Dá um release nisso aqui. Perfeito. Então o release vai sair junto com o press building. Stradon... Está bom. A galera gostou do que viram. Mas, né? Não quer dizer muita coisa. Não quer dizer que vai dar bom, não. Tá? Tem que tomar cuidado isso aqui. É só ver os caras pra educar, pô. Vou mostrar a todo mundo aí. Eu tô enrolado. Pronto. Tá bom. Selecionar todo mundo. E diminui. Meu Deus. Aumento meio grande aqui. Mas tudo bem. Tá fazendo grana? Tá fazendo grana. Vendas? Vendas. Tá isso aí. É bom dar uma olhada nas mensagens ali pra ver o que tá acontecendo. Com o Adam aqui agora a gente tá fazendo fix de bugs. A gente tem até março, né? Pra soltar esse expansion pack. Vamos ver se vai dar bom, galera. Vamos ver se vai dar bom. Deixa eu atribuir... Principalmente o time de suporte nisso aqui agora. E deixa esse time livre pra trabalhar lá no próximo A4S, certo? Tá certo, tá ótimo. Eu tenho que começar a tirar uma galera aqui das coisas. Como é que foi? Review. Pode ser um novo grande hit. Interessante. Interessante, né? Como que pode ser um grande hit? É a mesma equipe fazendo. Só que isso aqui foi um grande hit. E o outro Europa foi tipo uma porcaria, né? Ruim, na real. Qual a interação que tá? Tá no design. Gostaria de saber em qual a interação que tá. Deixa eu ver. Informação. Cinco designs recomendados. Tem 17. Acho que vai, né? O design é o Jean Douglas. Tá bom. Então vai. Acho que vai. Vamos ver. Esses caras não tão fazendo nada mais do que isso, né? Então, em teoria, é pra ser bom. No job, tranquilo. Uma coisa que é acontecendo demais? Não. Vamos passar um mês. Tá. Isso aqui tá me preocupando, tá? A gente vai ter que colocar alguém pra cozinhar à noite. A gente fez muito pouca grana agora. E outra coisa que me preocupa também. Paco S3, detalhes. Vendeu muito menos? Muito menos. Dá pra fazer um updatezinho dele? Não sei se vale a pena, pra ser sincero. Acho que tá correto. Daria pra aumentar o sisteminha dele aqui um pouquinho, né? Tá bom? Faz um update aí. Vamos ver o que que dá. Vamos ver o que que dá, galera. Vamos soltar esse update aí. Vamos ver se a gente melhora um pouquinho o A com S. Pra ele continuar fazendo dinheiro pra gente. Porque era a única grande fonte de dinheiro pra gente, né? Então fica ruim, né? Enfim. Let's go. Galera. Por que que eu voltei pra essa tela aqui, né? Porque como vocês sabem. Se vocês estão acompanhando essa série principalmente. Eu tô fazendo sorteios em alguns episódios. Não são todos os vídeos que vão ter sorteios. Mas na maior parte deles vão ter. E tanto membro quanto inscrito pode ganhar. Tá bom? Então, olha só. Vai aparecer aqui, ó. Olha só o que que vai aparecer, ó. Pum. Então, membro que digitar aí em hashtag goiaba, tá? Tem que ser membro do canal, tá bom? Esse cara tem que ser membro. Lembrando que você pode ser membro com dois reais somente se você já vira membro aqui do canal. Então, é um baita negócio. Sabe por quê? Que o primeiro membro que digitar hashtag goiaba aqui nos comentários, ele vai ter direito a escolher um jogo na lista de mais de cem jogos que eu tenho pra vocês, tá bom? Então, se você é membro do canal e você acha que você foi o primeiro que digitou aqui hashtag goiaba, você pode ir lá no Discord e falar comigo que eu vou te entregar a sua chave, tá bom? Vou te entregar o seu jogo. Galera, membro somente por dois reais. Vale a pena, né? Eventualmente vai aparecer inscrito aqui também. A questão é que tem muito maior chance de membro aparecer do que inscrito, tá bom, galera? Então, fica de olho, fica de olho nos vídeos. Não são todos os vídeos que vão ter. Também não tem um tempo fixo pra ele acontecer. Eventualmente, em algum vídeo, eu vou trazer vocês pra essa tela aqui e isso aqui vai acontecer, tá bom? Então, vamos lá, galera. Beleza, galera. Vamos continuar aqui a nossa jogatina, já que o sorteio aconteceu. A galera tá incomodada com noises. Aonde? Adoraria saber onde é. Tá bom. Ah, galera, sabe o que eu vou fazer? Vamos contratar aqui de uma vez por todas? Eu tô falando que tem que contratar, tem que contratar e não estou fazendo, né? Então, vamos fazer isso aqui. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco cozinheiros, tá vendo? São cinco cozinheiros que trabalham das onze às quinze, cada um em um lugar, tá vendo? Market room, supporting room, etc, etc, etc. Ah, o que eu vou fazer? Eu vou contratar mais cinco cozinheiros. Deixa eu até ver aqui, Harry Cook. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Esses caras aqui, eu vou aumentar o horário deles. Eles vão chegar às vinte e três. É, às vinte e três eu acho que tá ok. Vinte e três. Deveria ser às vinte e duas, na real. Às vinte e duas que eles vão chegar pra cozinhar pra galera, certo? Beleza. E agora, eu vou atribuir cada um a uma sala. Você, por exemplo, eu quero no Waka Team. Você, eu quero no Market Room. Você, eu quero no Support Team. Você, eu quero no Europa Team. E você, eu quero no Design Team. Certo? Certo. Pronto. Ok. Então, agora a galera, pelo menos, não vai passar fome, certo? Ah, o último mês foi muito fraco de vendas, né? Isso me preocupa muito, pra ser sincero. Tá, adoraria terminar o update do Waka S aqui. Realmente tá fazendo falta. Não pode evoluir você. Primeira coisa é Change Role. Você não vai ser de serviços. Vou educar você. Esse sistema tá ótimo. Mesma coisa pra você. Change Role. Não é pra serviço. Tá tranquilo, perfeito. Ok. Certo? Certo. Legal. Então, tá bom. A gente tá em janeiro de 96 ainda. 169 followers. Interessante. Posso fazer uns prints aqui? Já fizemos? Já fizemos? Quanto tá o máximo isso aqui? Limite? Não que você tem, né? Tá, faz 25 mil. Não acho que a gente vai vender muito mais do que isso. Vocês dois são do Waka S. Tão pedindo um aumento estondoso. Tá bom. Faz aí. Cara, eu realmente vou ter que aumentar a prioridade disso aqui. Isso aqui tá demorando muito. E a galera do Night Support e do Waka S, né? Uau. Vamos tirar o Night Support aqui e deixa só o Waka S acompanhando. Talvez vá mais rápido. Porque a galera trabalha mais rápido, né? Exato. Falei na inspeção de novo? Ou não? A gente tá em fevereiro. No próximo mês a gente vai lançar um extra-adam aqui. Tá vendo, galera? Próximo mês. Tem 168 followers. Espero que dê bom. Esse update aqui, o mais rápido possível, a gente quer lançar ele. Porque realmente o Waka S3, ele tá perdendo vendas. Perdendo muitas vendas, inclusive. Aqui tem venda no último mês, não tem? Esse aqui vendeu muito pouco. Europa, qualquer coisa. Ele é muito bom parar com o suporte dele. Acho que a gente não tem mais, né? Não tem. Tá bom. Esse é o Europa 1, certo? É, esse é o Europa 1. Outra coisa que a gente vendeu muito pouco. Qual mais? Não sei, esses dois a gente tá vendendo muito pouco. Já tem um tempo, né? Audio Tool e Europa 3. Você também não tá vendendo nada. Audio Tool. Deixa eu dar uma olhada como é que tá isso aqui. Audio Tool 2. 2D Editor, como é que tá? Tá. Tô chamando de Audio Tool 3. Adoro a quantidade de Audio Tool que nós temos. Adoraria saber em que fase que tá isso aqui. Tá no Alpha, né? Eles já tão codificando. Ok. Deixa aí, então. Tem muito o que fazer, não. Então, próximo mês, tranquilo. A gente pode lançar aqui o Extra Adam, certo? Então, dá Release no Extra Adam. Vamos ver como é que ele vai sair. Vamos ver? Praticamente sem bugs. Tá bom. Qualidade decente e tal. Vamos fazer um pouquinho de marketing aqui pra ele. Vamos colocar 100 mil. Cópias. Vamos colocar mais 25 mil. Perfeito? Perfeito. Faz aí. Porque a gente tá vendendo mais Extra Adam do que qualquer outra coisa, né? Vamos cancelar isso aqui. A gente ordenou as cópias, então tá tranquilo, certo? Certo. Beleza. Deixa agora o update do Aqua OS aqui sair, né? Quase lá. Oh, crap. Falta um pouquinho. Falta um pouquinho, galera. Mas a gente lançou, né? Finalmente. O Extra Adam. Tô feliz com isso. O Aqua OS já foi. Já foi? Falta um pouquinho. Pronto. Agora sim. Lançamos o update do Aqua OS 3. Beleza? Beleza, né? Deixa eu ver os detalhes aqui. Como é que tá? Tranquilo. 18 mil. Perfeito. Então, galera. Querendo ou não, né? O que tá machucando aqui um pouquinho é a questão do Europa 3 ter saído ruim, tá? A gente perdeu muito dinheiro com ele, tá vendo? 3 milhões. É muito dinheiro isso. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai rolar aí. O que tá rolando aqui? Produto... Tá perdendo... Ah! Ah! Dá pra ver! Audio Tool 3 e True Audio Tool 3. Tá o quê? Perdendo seguidores. Tá bom. Já a gente vai ver o que tá acontecendo. Perfeito. Vamos ver por quê. O que que acontece, né? Por que será? Dezembro de 95... Ah! Porque já era pra ter sido lançado. E ele tá no beta. Por que que dá um lançouro, então, né? Info. Queria saber em que fase que tá? Deixa eu olhar aqui, galera, um segundo. Ok, galera. Deixa eu fazer algumas coisas aqui. Primeira coisa, nesse marketing do Europa e Versalhes aqui, a gente vai trocar disso aqui pra isso aqui, tá? Ele já tá... Na Voidable, então, tá bom? Agora, o A com S3, ele também tá na Voidable, tá vendo? Só que a gente tá gastando bastante dinheiro com ele. Vou colocar agora 100 mil aqui. Vamos diminuir o custo aqui de marketing que a gente tá colocando. Agora, uma coisa que me preocupa é que eu nunca estou conseguindo lançar essas coisas na época. Por exemplo, isso aqui tá dito pra ser lançado em dezembro de 95 e aqui também em fevereiro de 95. A gente já tá em março de 96 e nenhuma das duas coisas foram lançadas. O que que eu tô começando a achar, galera? Tô começando a achar que esses produtos aqui, uma pessoa vai ter que cuidar de uma coisa e a outra de outra, certo? Agora, eu sinceramente acho que vai ter que ser assim. Então, o que que acontece? Eu quero... Eu gostaria de atribuir isso aqui ao líder. Vamos até achar aqui. Quem é o líder do Night Tool Team? Deixa eu ver aqui. Qual é o nome dele? Vou... É Stephanie Baker. Bom, então, o Night Tool Team, ele vai cuidar do 2D Editor, certo? Stephanie Baker. Pronto. Então, Stephanie Baker é líder disso aqui e a Candice Payne vai ser do Alka Audio Tool. Talvez assim a gente consiga fazer coisas melhores aqui, né? Tudo bem que a gente resetou aqui do 2D Editor, mas enfim, eles... Olha eles, deixa os caras fazerem isso aí. Talvez seja um pouco melhor dessa forma. O que que tá rolando? A galera tá perdendo follower, eu sei, porque a gente acabou não lançando na época que deveria ser lançado. O produto tá out of stock. Produzendo isso, o Waka OS 2. Cara, eu vendi mil unidades, sério? How? Como? Como a gente consegue vender mil unidades ainda de Waka OS? Não faz sentido. Não quero dar um order copies, eu quero printar. Vamos printar aqui duas mil unidades. Vamos manter. Não tem aí simplesmente porque tá vendendo, certo? Certo. Certo. Máximo? Duas mil. Pronto. Beleza? Você que tá vendendo, certo? É isso mesmo, não é? Março 96, a gente vendeu mil. Exato. Não sei por que que deu esse pico, galera. Não faz sentido na minha cabeça. Mas deu pico, então vamos aproveitar. Deixa eu ver se o Waka OS 3 tem update pra se fazer. 20 bugs somente, daria pra fazer um update aqui no 2D dele, né? Vale a pena? I don't know. Talvez não valha a pena, não. Deixa assim. Todo o restante, por enquanto, tá tranquilo. Uh! Europa 3 foi lançado. Ah, não. Já foi lançado faz tempo. Tô viajando. Pensei que era um novo Europa, galera. Saindo. Mas o novo Europa vai sair em 97 agora, né? Agosto de 97 é o dia do novo Europa. Opa, vamos ver se vai rolar ou não, galera. Vamos ver se vai rolar ou não. O produto tá perdendo, ok? Já sabe. Elis, olha, Elis. Vira isso aí. Legal. Então o marketing aqui tá acontecendo. Eu acho que a gente pode perder, parar o marketing do extra addon. Inclusive, nos addons. A gente vendeu bem ele ou não? Somos o criador e tal. O Navajo da bom. Vendemos 2 mil. Temos 50 mil no estoque, ok. Ainda tem bastante coisa no estoque. Agora esse aqui, ó. Eu confesso que eu não sei. Ah, isso aqui foi coisa que eu herdei. Tá bom. Tá, tchau. Legal. Deixa os produtos aí acontecendo. Perfeito. A gente tem 11 milhões só. Meu Deus, muito pouco. Me preocupa um pouco. Confesso. Você me educar, eduquer em 2D, tá ótimo. Thank you. Thank you. O Mac OS 3 tá acontecendo suporte, beleza. Aqui não tem suporte de nada. Aqui tem suporte pra essas coisas ainda. do AK Audio Tool 2. A gente ainda tá investindo no marketing dele. Europa. Cara, Europa 2 tem suporte. E Europa 3. Estão fazendo o update do 3. Tá bom. É, tem muito que a gente possa fazer, né, galera. Tem algum update que a gente possa fazer isso aqui? Não vai trocar OS, mas... Perfeito. Eles fazerem isso aí, certo? Certo. Então, vocês façam esse update. Vamos ver se melhora um pouquinho essa coisa. Colocar aqui um pouco mais de foco. Deixar as coisas acontecerem. Apesar que vocês já estão atrasados no release de vocês, né. Enfim. A gente nem deveria estar fazendo isso aqui, mas tá bom. Deixa isso aí por enquanto. Meu Deus, o que que tá rolando? Ok. Então, a galera aqui não tá achando lugar pra sentar, mas agora organizei o tamanho dos times. Não sei porquê. Então, a galera aqui reclamando também do barulho, né. Nunca é bom, mas, enfim. Visualize. 951 mil. Tranquilo. A qual a S3 tá vendendo? Yep. Ele vendeu um pouquinho mais. 21 mil unidades. Tô feliz, galera. Tô feliz. Incrivelmente não veio mais nada de distribuição, né. Tô meio insano, eu diria. Minha distribuição digital aqui. Não veio mais nada. Tem 7% e é isso. Vou dar auto-assept aqui. Vamos ver se vai rolar. Não, diminuiu. Oh, não. Oh, não. É a galera... Realmente... Tem uma galera com fome, mas agora tem comida, né. Certo? Agora tem comida, não. Comida. Não pode reclamar de fome, não. Tem um computador aqui explodindo. Ah! Boa... Boa observação. Eu acho que não tem cara de TI chegando na hora que deveria. Vou colocar a type aqui. Eu quero só IT. Uh! Eu só tenho um cara, ó. Às 17 e às 21, tá vendo? Eu preciso de mais um, galera. E ter suporte. Esse cara aqui vai chegar... Antes do expediente, eu diria. Sete horas, certo? Certo. Além do cara de IT... Seria interessante... O cara da manutenção, talvez? Manutenção. Vamos contratar a manutenção aqui também. E esse cara também vai chegar... Às... Sete. Certo? Certo. Pronto. Então agora a gente tem dois caras chegando às sete. Tranquilo, ok. Justamente pra arrumar isso aqui, ó. Computador agora, não tem o que fazer, né. Vai ser usado ali... Mal usado por enquanto. Tranquilo. Como é que tá isso aqui? 22 de 34 ainda. A áudio tá demorando um pouco pra... Pra terminar. Pra gente finalizar antes de terminar todo... Tudo bug, né. Tá em 95 ainda. Ainda não lançou. Cara, realmente me preocupa. Tá no beta. Não tem nenhum follower. E é isso, né. E é basicamente isso. Era pra ter sido lançado há muito tempo. Talvez a gente tenha que fazer times separados pra essas coisas mesmo. Não tem muito o que fazer. Como é que estão as vendas? Aqui tem quatro usuários disso aqui ainda. Uau. Tudu. 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 Tá. A venda ainda tá acontecendo. Principalmente do ACO S2. 3, perdão. É ele que tá segurando a bronca por enquanto, né. Pode até um tempo. Na real. Daqui a pouco a gente vai acabar lançando mais um. Quanto que é o próximo ACO S? 98. Outubro de 98. A gente tá em agosto de 96. Tá tranquilo, né. Botou um pouquinho da audio tua aqui. Um pouquinho. Um pouquinho. Vamos lá. Tá maluco. Aí vocês conseguem. 33 de 34. Tá zoando. Pronto. Obrigado. Tô quase terminando com o marketing do Europa 3, ok. Porque a gente basicamente tá gastando dinheiro com ele. Ele retorna 5 mil aqui, tá vendo? E a gente tá colocando 25 aqui de budget. Dá end nisso aí, tá bom. É, foi certo. E aqui, inclusive... Europa 3, a gente tá fazendo mais um update. Deixa esse update sair aí. E a gente vai cancelar também o suporte dessa coisa. Eu acho que não acho que vale a pena gastar esforço nela. Europa 2, tem muita gente jogando? Europa 2 tem 10 mil usuários somente. Talvez, galera, porque não tem pra bons sistemas operacionais. Por exemplo, não tem pro AK3, tá vendo? Talvez isso seja uma coisa. Não vendemos tantas unidades dele assim, mas tá bom. E o que nós mais vendemos foi do AK3 com S2, né? Que coisa. Tá bom. Ilis, olha ilis. Deixa as coisas acontecerem aí. Eu vou fazer outro bug pra isso. Eu tenho zero bugs identificados. Por enquanto, tá indo, né? Por enquanto, tá indo, galera. Bom, quer saber? Vamos encerrar, galera. Eu preciso pensar um pouquinho no que nós vamos fazer em relação ao AK2D Editor, tá? As ferramentas aqui no geral, né? Porque elas deram muito dinheiro quando a gente fez... Quando nós fizemos, principalmente a primeira. Deu muito, muito, muito dinheiro. Só que agora que a gente não tá controlando as coisas manuais, né? As coisas estão indo mal, né? Bem mal, eu diria. Ou pelo menos bem pior do que eu esperado. Então, eu tenho que pensar um pouquinho no que a gente vai fazer. Antes da gente encerrar, vamos passar aqui rapidinho nas nossas subsidiárias. Vamos ver como é que elas estão de grana. Tá com 26 mil já. Essa aqui ficou no 160. Pera, eu fiquei errado. Agora você. Você tá em 54. Então, estão fazendo grana, mas deram uma segurada agora, né? O worth delas tá muito bom, obrigado. Como é que tá o worth da minha empresa? 314 milhões. Tá bom. Não tá assim maravilhoso não, mas tá bom. Vou encerrar, galera. Espero que tenham gostado. Mais um prazer pra vocês comigo. Um abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.